Ah, alô, alô, você, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Paulo Munarete andando pelas cidades, conhecendo cidades, conhecendo famílias. Olha que lugar maravilhoso. Eu tô no interior de Ouro Verde, sítio Três Quedas, eu acredito. Vou conversar com o pessoal, pedir tudo aqui. Agricultura familiar é o nosso forte, do S. Catarinense. Tudo bem, minha amiga? Como é que você tá? Bom dia. Como é que é todo o seu nome? Meu nome é Jussara. Jussara. Como é que é o sobrenome, Jussara? Gelen. Gelen. O que nós fizemos aqui no sítio, aqui em Ouro Verde? Sítio Três Quedas, é isso, né? Isso. Então, nosso sítio se chama Três Quedas, em virtude que nós temos um riacho que passa e tem as quedas dentro desse riacho. Quanto tempo aqui nesse local? Doze anos. Doze anos. E, de repente, vocês entenderam que, talvez, mostrando um pouquinho da cultura do S. Catarinense, vocês podiam trazer turistas, mexer um pouco com também uva. Conta um pouquinho sobre essa situação toda. Então, há uns três anos, o pessoal de Ouro Verde, mais especificamente a Eliane, ela veio com essa proposta para a gente começar com o turismo. A gente já tinha essa ideia, então a gente já usou, já achou a ideia boa, né? Enfim, daí o meu marido também, ele começou com o parreiral de uva, né? Que nós temos quase mil pés de uvas, né? Que a gente tem para consumo de uvas de mesa. E, além desse, daí começou a ideia de a gente industrializar algumas geleias, alguns alimentos chamados superfoods, né? Que são os alimentos enriquecidos, com Ouro Pronobis, com Bertalha, com Açafrão, enfim. Então, a gente começou com essa ideia e aí veio a pandemia, deu uma... Paramos, recuamos um pouquinho, mas agora, no ano de 2022, a gente construiu a unidade e estamos com... Comércio. Comércio de produtos alimentícios. Alimentícios. Enriquecidos, né? O nosso forte é alimentos enriquecidos com as panques, né? Bom, gente, a gente vai mostrar direitinho o que que ela faz aqui, né? E também mostrar a empresa. Estou com o pessoal da IPAG aqui junto, eu fico muito feliz quando consigo trazer alguém, eu estou com alguém. Olá, tudo bem? Olá, bom dia. Qual a importância para Ouro Verde e também da IPAG nesse trabalho junto aqui, no que se refere à agricultura familiar? A agricultura familiar é o público primordial da IPAG, né? Então, quando nós temos iniciativas de produtores que querem fazer algo novo no município, com ideias novas, com certeza a IPAG está sempre junto para ajudar no que for necessário. E foi o que aconteceu aqui na propriedade, né? Desde o início da ideia da família, nós estamos sempre apoiando nessas... Desde a implantação do Parreirá, os projetos de financiamento com recursos do Estado e também toda assessoria, né? E toda a estrutura que a IPAG tem para poder ajudar os produtores do município. A gente viu que ela está produzindo, está falando, fala em uva, fala em geréia. Quanto isso é importante aqui para o Oeste catarinense, esse tipo de atividade. Com certeza. Então, é aqui na propriedade da família Agueli, a única propriedade que temos produção de uva comercial no município, né? Então, isso é algo bem importante, né? De valorizar essa cultura que até então era, né? Foi muito plantada aqui na região e agora não mais, né? E é algo inovador, eles vendem a uva tanto em natura, na época da safra, processam essa uva, fazem geleias. E a proposta aqui da água indústria é algo inovador, como a Jussara já comentou, né? É produção de alimentos nutracêuticos. Então, alimentos riquíssimos em nutrientes, em vitaminas, usando a maioria dos produtos aqui da propriedade e também de agricultores familiares parceiros aqui do município. Então, ajuda toda a cadeia, né? Não somente a propriedade aqui, mas sim também adquirindo produtos da agricultura familiar aqui do município e da região. Ah, essa foi a Camila da Ipagre, olha aí junto conosco, muita coisa bonita, vou mostrar pra vocês aqui depois, olha aí que trabalho bonito, que sítio bonito mesmo, ó, local lindo, maravilhoso pra vir com a família, conhecer, comprar vinho, comprar uva, vou mostrar pra vocês tudo aí o que o que eles produzem, é muito bom. Olha aí, gente, o sítio, ó, num sítio muito bonito, tô com o pessoal da Ipagre, olha que bonito, muita árvore, muito pinheiro, que coisa legal aqui, gente, olha que lugar muito bonito, eles fizeram aqui uma casinha, então, olha aí, onde eles fazem os produtos dele e comercializam os produtos e isso que a gente faz é divulgar esses produtos que eles tenham, né, e agora aqui em Ouro Verde, olha aí, ó, olha que legal produtos, origens, origens, geleia artesanal, figo com pedaços, geleia artesanal de pera, olha aí, ó, muito morango, né, uva colonial, é isso que eles produzem aqui no interior de Ouro Verde, olha que legal, tudo feito, feito à mão, olha aqui, ó, feito à mão com amor, que ideia, gente, olha que coisa linda, aqui é o lugar onde eles produzem, né, lugar super limpo, super harmonioso, muito bonito, muito bonito mesmo, origens, né, ideia artesanal, né, morango de quê? Hibisco, hibisco, olha aí, gente, muito bom, né, um sítio bonito, bem harmonioso, o pessoal assim, que recebe muito bem, o local lindo aqui também, olha aí, ó, muita árvore, olha aí quanta árvore, ó, que coisa, que lugar magnífico para viver, para você estar bem consigo, eles fizeram aqui o conchego, olha o conchego, que coisa boa, gente, olha, Ouro Verde está de parabéns, né, apoiando essas pessoas que querem ficar no campo, que querem trabalhar com o campo e a gente tem que valorizar, valorizar muito e querer que essas pessoas fiquem no campo e produzam no campo, acho que é o mínimo que a gente pode fazer, é isso aí, muito bom mesmo. E no nosso desidratador nós estamos, nossas flores comestíveis, que é o nosso produto também, que são biscoitos decorados com flores comestíveis. Essas aqui, que flores são essas? Aqui eu tenho a celose, o mauva visco e aqui a calêndula e a tarjeta. Isso aqui tudo você planta aqui no seu local? Sim, todos nós comercializamos aqui e em breve nós estaremos também vendendo as flores in natura para nossos clientes. Quero agradecer, muito obrigado por ter me recebido no sítio, parabéns pelo lugar, muito lindo aqui, esperamos que o pessoal venha, compre e adquire seus produtos. Muito obrigada, o sítio agradece, o sítio Três Quedas e as nossas origens também, que é a nossa marca, dos nossos produtos e estamos à disposição de todos. Muito obrigada pela presença de vocês também. Obrigada pela presença de vocês também.